Ah, canta aí, canta! Canta aí. Melça, tu diz qualquer coisa. Tens que agarrar L3. Ela diz qualquer coisa? L3, não R3. Ela diz qualquer coisa? Não. Aqui diz, posiciona-te para cantar. Ah, vês? O meu diz... O Henrique gosta de levar com o pênis no cu. Ele adora quando eu ponho o pênis no cu. Ah, eu sou uma gaja, mas o Henrique adora levar com o meu cocalhão. Eu chego ali e mando-lhe uma bola. Ele adora a minha bola. Olha-me este road dog que é muito corto. Parece uma puta de um bacon ambulante. O bacon ambulante. O xixi chega aqui e mata todos um hit. Não tens direito a vida, boy. Foda-se para ti, mata esses gajos sim. Eu sou por cima da cor de mim. I'm already tracer. I'm already tracer. Posso cumpar a minha Widowmaker.